Gente chegando e partindo. No período de férias, a procura por passagens no terminal rodoviário vem aumentando. Sol de manhã, de tarde, de noite. Então em todos os horários houve esse aumento? Teve sim, com certeza foi. Este motorias que explica sobre o número de passageiros neste período. As pessoas aproveitam para visitar seus parentes conhecidos fora do estado e isso aumenta muito a demanda de passageiros. Geralmente os homens estão andando todos lotados nessa época, nesse período de férias. Segundo uma das agências, o aumento por passagem chegou a 40% a mais que nos meses anteriores. Este ano, a cidade de Caxias promoveu diversas atrações, dentre elas o São João e a programação da velha guarda caxiense, os atrativos prediletos dos turistas. A Thalia, pela segunda vez, vem a Caxias visitar amigos e familiares e, claro, admirar as paisagens turísticas. Os pontos turísticos daqui são muito bons, né? A Veneza eu conheci, achei muito, muito bom. Muito bom, achei. Já tinha essa curiosidade para conhecer a cidade? Eu já vim antes daqui. Aí eu gostei, aí minha prima mora aqui e eu voltei novamente para custir um pouquinho. Tchau, tchau.